No próximo episódio de Kali Smash Up As duas peças que ela está ensaiando não vão servir Não quero ganhar pontos da Kali Quero eliminá-la do prêmio Revelação e do Conservatório Para sempre Por que me escreveu isso? Porque achei que fôssemos amigos, mas eu me enganei Somos amigos, Dante Se a gente fosse, você diria a verdade Kali Smash Up Nesta segunda, às sete da noite Na Nick Tchau